Ah, bebê Ora nos vulcanizando Vão passando os anos de férias Mano era que não te gostar Ah, bebê Ora nos vulcanizando Vão passando os anos de férias Mano era que não te gostar Ora cansai com as minhas amigas Não te fica um telefone Me não chatei com a cabeça Ora cansai com as minhas amigas Não te fica um telefone Me não chatei com as minhas amigas Ah, 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 ah Ai, bebê Ora nos vulcanizando Vão passando os anos de férias Mano era que não te gostar Ai, bebê Ora nos vulcanizando Vão passando os anos de férias Mano era que não te gostar Ora cansai com as minhas amigas Puta ficou na telefona Não te gostar Que eu vou na roupa e fala de mim Amigo, amor, 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 Família, com amizade em ambiente maravilhoso Ah, com boas seria, Cavalinho Maria, amizade em ambiente maravilhoso Maria, amizade em ambiente maravilhoso Maria Viaba, Cabo Penta, Maria Viaba A boquinha ponta de criança, Nimbica na toma pro cara Maria Viaba, tem confiança na mim 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 De sangos da minha férias Maneira que eu te gostar Maneira que eu te gostar Malograda companheira De sangos da minha férias Maneira que eu te gostar Maneira que eu te gostar Malograda companheira Para com ciúmes Ciúmes de porcaria Para com controlo Controlo de toncaria Para com ciúmes Para com ciúmes Para com ciúmes Ciúmes de porcaria Para com controlo Deixar, deixar de tontaria De sangos a minha férias Maneira cantar, gostar Maneira curta, gostar Palocrada, companheira De sangos a minha férias Maneira cantar, gostar Maneira curta, gostar Palocrada, companheira Se nunca para, se nunca para Para com o troco Com o colo de tontaria Palocrada, se nunca para Se nunca para Para com o troco Com o colo de tontaria Para com o ciúmes Se nunca para, se nunca para Para com o troco Palocrada, minha férias A me sou A me sou Para com o ciúmes Para com o trono Para com o ciúmes